E vem de novo, e vem de novo, boa bola para o Edilson, já partiu, legal, 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 mais um, mais um, pintou, é só fazer! O ataque do Corinthians é mais eficiente, Fabinho cruza, Gil tem espaço para dominar e bater forte, 2 a 1. A figura do jogo é Rogério, hein? Olha o Fumagalli aí, vai que vai descendo o Fumagalli, Leandro Amaral, boa chegada do Corinthians, perigoso, Leandro fez o cruzamento, olha o gol! 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 Trinta e... Salomatos, Deves ali pelo meio, girou e bateu! Gol! Resposta rápida do Corinthians Teves com 23 Bola do Edilson pra dentro da área Sobe e ferrou A sobra de bola pro Rodriguinho Gol Rodriguinho Gol do Corinthians O Edilson bate o lateral O ferrou desvia e o Rodriguinho Peca de primeira De canhota Um chute potente